Hoje é o dia final, acabou a miséria, quer dizer, não tanto porque eu só tenho oito pães, mas hoje a gente resolve isso, pra quem não sabe aqui em Minecraft Super eu tô simplesmente vivendo de coletar essa porcaria de minúscula plantação na frente da minha casa, é muito chato, porém, contudo, todavia, eu tava dando uma olhada no modpack e eu achei um pão insano, este daqui, ele é o pão brilhante, olha quanto ele recupera de vida, E assim, hoje a gente vai fazer uma farm dele, mas não é tão fácil quanto parece, além de usar pão, a gente vai usar a água brilhante e usa alguns itens, mas a gente vai criar uma farm de todos, então vocês já cheguei no vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal, viu? É engraçado que toda vez que dança o chapéu fica tudo bugado, olha, e por sinal, eu finalmente tive uma ideia de base, então em breve a gente vai se mudar, mas por enquanto a gente continua fazendo de sempre, empilhando o baú bem desorganizado, E a real é que a primeira parte pra fazer a nossa farm de comida infinita da ultra boa, a gente já tem, que é esses potes e trigo, porém, falta algo a mais, e o primeiro passo é a gente ir lá pro nosso portal do Nether, e o motivo é meio óbvio, né? Pra entrar no Nether, agora aqui no Nether, a gente tem duas funções, pegar a areia da alma, e tem que ser especificamente essa daqui, porque ela é mais rápida, daqui a pouco vocês vão entender melhor, pode vir, parça, agora eu não tenho mais medo não, agora tem uma espada insana de ametista, Aqui já temos as areias da alma, a gente vai descer aqui bonitinho, sempre fazendo os parkour e torcendo pelo pior, quer dizer, pelo melhor, e agora é só alegria, desce, 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 e bem aqui na fortaleza, a gente vai explorar um pouco, Até achar fungo do Nether, achei um baúzinho, e de tudo que tem aqui, a coisa mais roubada é esse colar, pois com esse colar, sempre que eu levar um tapa de alguma coisa, Eu demoro 3 segundos pra levar de outra, então meio que, é muito mais difícil de morrer, e aí galera, cadê os funguinhos do Nether? Não tá entendendo? Tarde? Boa tarde, alô? Tem alguém aqui no grupo? Começando a achar que existe a possibilidade de eu não achar o fungo do Nether, pra cá tem bastante mob, e nenhum fungo do Nether Uma prova daquele colar é que vocês perceberam como eu peguei o efeito de Wither? E eu só tomei um de dano? Acho que isso explica bem o quão roubado é, né? Mas nada de fungo do Nether Eita, acho que tem uma armadilha aqui, ah, eu vou ter que ativar ela, no meu vento não Ah, era só isso? Esperava mais honestamente Uh, aqui tá com uma carinha de que vai ter os itens? Tem, boa! A real é que um já é o suficiente, então só alegria Tarde! Tarde, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, como pode agitar? Então, senhor Lajotinha, eu queria muito saber se o senhor teria trigo pra me vender, ou me dar de graça, né? Porque trigo não se cobra, não Ah, 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 ah Por favor, por favor, me diga que você tenha muito trigo, por favor mesmo Digamos que... Não tenho nenhum Ai, ferrão, eu tô tentando conseguir uma quantidade bem alta de trigo Não tem crescido aqui? Pior que não Cara, por dois packs de ferro ou dez contos, eu te conto uma coisa que você não sabe que vai te dar todo o trigo do mundo Meu Deus, cara Você não tá falando de farm, de... desse potinho aqui não, né? Tá, eu tava falando disso Ah, ufa! Ainda bem que eu não queria isso, porque eu ia gastar dez reais a tu, eu já fiz uma Ah, então por que você não planta o trigo? É porque eu preciso de uma quantidade muito alta, eu não tenho tanta banho em mil pra isso Acelera o negocinho, não funciona? Eu só tenho trinta minutos Nossa, eu tenho dez horas, né? Meu Deus, Ben, você poderia ter que dar uma ajudadinha de amigo? Não sei, não sei Depende, você tem dois packs de ferro? Dois packs não, eu gastei, mas eu posso conseguir Tá bom, feito, feito, feito Então vem aqui, me segue, vem aqui na minha casa A real é que eu preciso muito de ferro e eu não quero pegar, gente Ó, eu vou te mostrar uma coisa, você pode até ousar, mas não sai espalhando pros outros não, viu? Fechado, fechado, fechado Vem aqui, tá vendo esse bloco de terra? Aham Desce aqui Tá Eu deixei farmando automático esses três itens E olha um pouquinho de trigo que deu Cara, tá potente Não tem nada É, eu já peguei tudo que tinha Eu vou acelerar no nível máximo então, beleza? Tá, pode ser Dois packs de ferro, hein? Tá, combinado, eu te pago Relaxa Aê, garotão Ó como vai agora Era isso que eu queria, cara Ah, agora não dá nem pra ver o negócio crescendo, né? Pior que não É, só demora um pouquinho, né? Achei que ia vir mais trigo, mas não veio tanto que eu imaginei Pô, já tá vindo quase um pack Você quer mais que isso? Pior que eu preciso, você não acredita Eu preciso fazer vários dummies Eu acelero mais uma vez na mesa Ah, você quer fazer dummy? Quero E gasta trigo Ah, eu tenho uma coisa melhor pra você Calma aí então Clica nessa mensagem que eu mandei Que vai salvar uma coordenada Onde tem uma vila Que todo teto de toda casa é bloco de trigo Funcionou? Caraca, LG Funcionou muito bem, mano Boa, agora é só você ir lá então Que tem um montão de casa Que o teto é tudo bloco de trigo Você pega tranquilinho, né? Ô, brigadão Como é que eu posso te acompensar? Você me ajudou demais Ah, não Imagina Não precisa fazer nada não Eu vou estar na minha casa Esperando meus dois packs de ferro Tá bom? Eu sabia que ele ia fazer isso Quero meus ferros Eu quero meus ferros Eu vou ficar parado esperando Tá bom É a parte boa Que a gente ajudou nosso amigo E quando a gente chegou em casa Tinha alguém Que isso foi muito estranho E o motivo de eu querer ferro É porque eu quero exatamente A mesma coisa que ele Fazer este potinho aqui Com a versão de funil Pra formar automaticamente E o motivo de eu ter pegado Esta areia da alma É porque se a gente pegasse A areia da alma normal O nosso nether wart Ia demorar um minuto pra crescer Com essa outra areia da alma Demora 54 segundos E assim, qualquer segundo Faz toda a diferença numa farm Enquanto o nosso amigo Alexei Não pega nossos ferros Deixa eu ver se eu tenho Algum ferro aqui no meu baú Eu tô vendo alguns aqui Que eu tenho Mas que eu saiba Eu não tenho muito Tá, eu tenho 42 Já é alguma coisa Deu pra fazer 4 funis E olha só Eu tenho uma espada Que eu nem sabia que eu tinha Bom, mais uma pra coleção Não vou reclamar Por agora eu faço um baú Coloco ele bem aqui Quebro-se o daqui E misturo o nosso pote de plantinhas Com um funil Agora sempre que algo crescer Vai vir aqui pra baixo A real É que eu vou fazer isso com trigo também E como a única grama que eu tenho É da terra de cogumelo Coloco aqui mesmo Por enquanto eu não vou perder tempo Acelerando nenhuma delas Por causa que eu tenho várias coisas pra fazer Antes da gente ter a nossa farm de comida infinita Mas agora A gente já tem como fazer os pães E no segundo craft A gente já tem um O fungo do nether Agora falta 3 coisas muito difíceis Pólvora Pedra luminosa E vidro E pra todas elas Eu vou usar um cage de mob É Quer dizer Eu queria usar Mas Eu não tenho ferro Acabei de lembrar Que nosso amigo Alex Deve pra gente Ferro Ô parça Pelo amor de Deus Cadê meus ferros Pelo amor de Deus Cadê meus ferros Pelo amor de Deus Calma 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 Eu já tenho 31 aqui Eu quero Mas cadê meus ferros Calma 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 38 aqui Prometo levar o resto Calma Calma Por favor Eu imploro Cadê o rato Cadê o rato Calma Eu vou atrás Eu prometo Só espera um pouquinho Que eu vou atrás E te levo lá na tua casa Calma Calma Por favor Por que tu marrou um rato É pra ele não fugir Ué Qual é a pacada dele Vê se não tem cara De um rato rebelde Que fugiria Ele é bonitinho Ele é igual o dono Né Aqui pra mim A gente parece irmãos Nós são gêmeos Qual que é o nome dele Rati Só que eu não tenho Uma name tag ainda Um dia você vai ter Cadê meus ferros Cadê meus ferros Por favor Para com isso Eu vou levar seus ferros Eu vou voltar É o lajota É o lajota com lajota Bom A parte boa Que a gente conseguiu Alguns ferros Já com o nosso amigo Alex E com isso A gente pode fazer A primeira Cage de mob De muitas Que a gente vai fazer ainda E como eu não sou bobo Eu já vou fazer A versão funil dela E pra quem não sabe A cage de mob É literalmente Um mob spawner Numa jaula Mas ele funciona diferente Dentro dele A gente tem Essa interface aqui E nessa interface A gente coloca mobs Pra conseguir O que a gente quiser Como pólvora A real É que o melhor De todos É a bruxa Porque ela dá Pó de pedra luminosa Redstone E gunpowder Que é a pólvora E pra conseguir A gente tem duas coisas Ou uma pedra Ou diamante E o DNA da bruxa Que faz com Um vidro azul Diamante E diamante Bem fácil Primeiro bloco de diamante Faz corante azul Faz bonimil Faz corante branco Mistura os dois Faz corante claro Pega um montão de vidro Coloca o corante claro Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui E pega aqui A primeira parte é simples A gente começa a procurar um pântano Achamos Obviamente A gente vai nele Agora Mas é de sonequinha Ah e Deixa eu aproveitar E fazer um pouquinho De pão Ah eu tenho pão aqui Agora que eu lembrei Porque eu posso passar fome lá Vou equipar minha botinha Que faz correr rápido A boia de axolote Pra nadar rápido E agora A gente vai o mais rápido possível Até esse pântano São só 3 mil blocos Não é tanto assim Já estamos pertinho Do pântano E essa bota de corredor É muito boa Porque além dela Me deixar rápido Olha que legal Eu subo todos os blocos Automaticamente Durante o dia a dia Na real Isso é extremamente paia Mas pra exploração assim É muito prático E agora que estamos no pântano As coisas são bem simples A gente só precisa achar uma bruxa Se eu achar uma casa de bruxa A gente já acha uma né Será que isso é uma dessas? Boa tarde Alô Onde casa? Pior que esse lugar aqui dá medo Tem um hambúrguer aqui Eu achei uma espécie de pedestal Será que dá pra colocar esses Caraca É difícil fazer Eu não sei se tem como fazer Não Eu acho que não tem como fazer Mas Esse que eu já tenho Eu vou guardar Tá E aqui temos o que? Vários nada Então agora Eu vou esperar no ITC Pra nascer alguma bruxa aqui Tomara que nasça Tá de noite E eu achei uma bota no chão Tem uns creeperzinhos diferenciados Mas Até agora Nada de bruxas Tem até barato e rato aqui Pelo amor de Deus Soltou magia Au O que é isso? Calma aí que eu acho que Uou Uou O que é você? Acho melhor eu levar essa batalha a sério Pronto Caraca Então para Opa Opa Toma Foi Vamos ver Foi Sai de perto galera Sai galera Pelo amor de Deus Pronto Agora a gente pega uma pedra Coloca aqui E colocamos o DNA da bruxa Vou acelerar a máquina Pra vocês verem melhor E agora toda vez que passar o tempo Vai girando itens Como poções Açúcar Olho de aranha Graveto Pólvora Frasco E redstone A real é que a bruxa pode girar todos os itens que estão nessa lista O que é muito bom E agora a gente tem Fungo do nether Pólvora Glowstone E pão Só falta Ou a garrafinha Ou o painel de vidro Mas para a nossa alegria Existe um mob Que dá vidro Literalmente ele dá vidro Ou areia E é o Guster Que fica lá no deserto Então já vamos aproveitar que ainda está de noite E vamos para lá Estamos no deserto Agora a gente tem que ter a sorte de achar o Guster Por sinal a gente ficou de explorar essa pirâmide ainda né Mas a real é que eu não tenho nem armadura para isso E eu acho que a gente já passou por aqui De qualquer forma Ficou de dia E a gente não viu nenhum Guster Eu vou ir mais para lá Que é um pouquinho bem no meio de todo esse deserto Aí a gente só espera ficar de noite de novo E torce bastante Tá Eu acho que aqui está bom Deixa eu pegar esses bloquinhos para subir aqui Para lembrar qual para me atacar E agora é esperar Prontinho está de noite E agora eu só preciso ficar zanzando aqui pelo deserto Até ter a sorte de achar o mob Uma coisa legal É que eu achei uma pedra de teleporte Então se eu quiser eu posso ir para casa e voltar agora Será que é isso daqui? Não Eu tenho que achar esse mob A versão não elétrica dele Ai que susto É isso? Que bicho estranho Olha o creeper Toma Eu não sei se tem alguma condição específica para ele nascer Mas eu sei que ele pode nascer Aqui no deserto E lá na Badlands Eu acho que até a melhor coisa seria ficar entre os dois De novo esse bicho que dá medo Calma Dessa vez Toma já Toma já Ai Calma 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 Pega Pega Pegou Guster Boa Conseguimos Pelo que eu vi Eu parei para olhar o Wikipedia do mod E esse mob só spawna na chuva Então é Tá chovendo Bom O que importa é Conseguimos Agora se eu volto nos ferros que a gente precisava Fala menino ferro Opa Bom Mal demais Ó Você demorou tanto que até começou a chover Então Na verdade eu não demorei não Você chegou a ver isso daqui? Ah Abra aí para você ver Abra aí Dá uma coisinha Coisa rápida Tá vazio Aham Tá muito vazio Nossa aqui Eu tava no deserto Tava pegando o DNA dos bichos lá Entendi Aí você passou despercebido no vinho Quem sei Você não vai pegar o DNA não Não Tem que pegar o DNA Deixa eu ver Claro vai Vai nascer mob gato Vai nascer o mob rato Opa Eu vou dormir Eu também vou Tchau Pronto Agora que dormimos A chuva passou E a nossa vida de farmador Só vai melhorar Porque agora A gente faz mais barra de ferro Faz mais três bloquinhos Para fazer mais um queijo de mob Com duas sadstones Um funil Vai fazer a versão hopper dele Roubaram um pedaço da minha árvore Agora entendi como o Alex E fez aquele baú Deixa eu arrumar a coitadinha aqui Agora põe o baú aqui O outro cage de mob aqui E se for a areia vermelha Vai crescer mais rápido Eu tenho areia vermelha? Não Mas agora a gente pode voltar Para lá quando quiser Prontinho Põe a areia vermelha Põe o DNA aqui E o caster está gerando Acelerei um pouquinho Para ver o que vai acontecer E aparentemente Para vir em vidro Eu preciso craftar um upgrade Então deixa eu fazer ele aqui Tá Teoricamente se eu colocar aqui Agora quando gerar o item Ele vai ser esquentado Deixa eu acelerar aqui Só para testar Ah Agora sim E olha como as coisas Estão práticas agora O vidro A gente transforma em painel Que a gente transforma Nessa grande garrafa A gente pega Nove pólvoras Nove pó de pedra luminosa Faz um montão de pão Pega nove fungo do Nether E agora mistura tudo Faltou uma coisinha só O baldinho da água A parte ruim É que eu ainda não tenho O balde infinito Mas o resto está bem prático De fazer E se eu quiser Depois eu posso fazer Um sistema de crafting automático Mas por agora A gente já fez Basicamente nove Frasquinhos da água brilhante Que vai dar para a gente Basicamente Vinte e sete pães Mas o que você não entende É que esse pão Recupera vinte De fome Para você que não está entendendo O editor está colocando Lado a lado cada pão Enquanto o pão normal Recupera Dois pernis e meio E dá três de saturação Que é o douradinho Esse dá dez pernis E vinte de saturação É mais do que o triplo Pronto gente Eu pedi para os meninos Me ajudarem a ficar Com pouca vida E com fome E eu literalmente Nem estou recuperando O meu coração Eu vou comer um pãozinho E vai ser o suficiente Para recuperar Toda a minha vida E para quem conhece De Minecraft Sabe que quando você Recupera a vida Toda a sua saturação Vai para o ralo E olha só que potente E agora que a gente tem A melhor comida de todas A gente pode finalmente Continuar a nossa saga Em busca de todas As espadas do modpack Eso mostra que Rolui